Nossa vida, já tem um tempo que a gente vai equipar Eu nem sei seu nome, Brasil, meu N.Cob Não paga de apaixonado, amor Essa é ilusão Esse é o DJ que se viu o teu rodo, Madelon O 2017, fabrica de Matelon Eu nem quero saber seu nome, nós te comes Cê não pediu, então tome, 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 tome Cê não pediu, então tome, 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 Tá solteira, maconheira, na jota toma madeira Toma, 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 mama, mama, na jota toma madeira Toma, mama, 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 na jota toma madeira Esse é o DJ Guiteiro e não tá de brincadeira Não pode apaixonar amor, sensação é ilusão Pensa, sensação de desistir no terror do Madelon Nossa vida, já tem um tempo que a gente vai equipar Nem sei seu nome, Brasil, meu é Nicole Não paga de apaixonado amor, sensação é ilusão Esse é o DJ Guiteiro e não tem um rodo Madelon 1517 pra brincar de patelol Eu nem quero saber seu nome, nós te comes Cê não pide, então tome, 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 tome Cê não pediu, então tome, 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 Tá solteira, maconheira, na jota toma madeira Toma, 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 mama, mama, na jota toma madeira Toma, mama, 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 na jota toma madeira Esse é o DJ que ele não tá de brincadeira Não pode apaixonar amor, sensação é ilusão Esse é o DJ que tira o terror do Madelão